Este foi o carro usado para dar apoio a uma arrastão que aconteceu em Aparecida de Goiânia na última noite. Cinco estavam dentro deste veículo, entre eles menores. Um desses menores foi trazido aqui para a primeira delegacia de polícia em Aparecida de Goiânia. Vou mostrar para vocês o que foi que a Guarda Civil da primeira regional conseguiu recuperar essas três motos. A situação das três eu vou relatar agora, porque são situações completamente diferentes, de bairros diferentes. Tudo começou por volta de oito e meia da noite, aqui ó, com esta moto, que foi uma moto roubada na região do bairro Ilda. Eles chegaram, ameaçaram a vítima, essa vítima estava com uma criança de três anos, a esposa, né, e relatou para a gente como tudo aconteceu. Chegou, né, quando eu estava saindo de casa, virei a primeira esquina, e é onde que eles já veem com o carro, já fui enfiando na frente. Nem eu estava parado, não, estava em movimento com a moto. Enfiou o carro na frente, já abriu as duas portas do carro, já saiu três do B. Um estava com oitão, revólver, enfiou na cara da minha, foi o que enfiou na cara da minha, não, não enfiou nem na minha cara. Quando enfiou já na cara dela, já pediu desce, e eu já tinha descido de ir na moto. Antes de esparar o carro, já tinha descido. Já tinha, eu joguei a moto no chão praticamente, aí na hora que ele já pegou o seladrão, ele já pegou ela, já montou na moto, tomou o capacete dela, que levou o capacete dela, enfiou o capacete, só um montou na moto e já foi. Dedo menor do que eu desse tamanho, enfiou num revólver assim, que você fica de encabular, né. A sensação é tensa, né, a sensação que você não pode sair para oito horas da noite, você não pode sair para comer, não pode sair, oi. Como que você vai sair? Com medo, com medo de sair para a rua, em qualquer momento você pode se roubar. Por volta de nove e meia, esta outra moto foi o alvo, já em outro local aqui em Parecida, próximo ao bairro Nossa Senhora de Lourdes, ali nas margens da BR-153. Eles ameaçaram um homem, colocaram uma arma na cabeça dele. Conversei também com essa vítima, que relatou os momentos de medo que passou. E como é que é quando acontece com a gente, quando aconteceu com o senhor? Ah, você pensa em sua família, né, na esposa, no filho, entendeu? Você pensa muito, né, qualquer hora pode, às vezes, tipo, um gesto errado, você podia ter dado, podia morrer, né. Já esta terceira moto, é uma moto que ainda está sendo averiguada, mas nós conversamos aqui, inclusive, com os familiares deste menor, que só tem 16 anos. Inclusive, eles não acreditam ainda que o menor estava envolvido com pessoas do crime, porque é a primeira vez que ele é conduzido a uma delegacia. A família, ela nega a participação do filho e desconhece também qualquer atitude dele, nesse sentido de praticar atos criminosos. Mas ele foi reconhecido por esse ato infracional. Sim, as duas vítimas reconheceram mesmo como sendo autor dos dois roubos.